Olá meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo que Deus possa estar abençoando você e também abençoando a sua casa, a sua família e também os seus familiares nós estamos aqui em mais um vídeo estamos em casa, estamos nos cuidando, estamos nos precavendo contra esse vírus que já está no Brasil e também está no mundo, estamos fazendo a nossa parte e também faça a sua parte sempre se higienize quando sair e voltar pela sua casa você lave as suas mãos, lave o seu rosto as suas vias aéreas, lave para se precaver desse vírus, tá bom? para você que não me conhece, eu me chamo Marcelo Roque eu sou um ex-pastor da Ilude e eu estive lá dentro por mais de 20 anos e durante 5 anos eu estive como pastor nesta instituição e tenho contado, tenho falado da hipocrisia dessas pessoas principalmente a cúpula da instituição eu vou ler um relato de uma esposa de pastor que ainda está no sistema mas está se preparando para que ela possa estar saindo porque sabemos também que esses pastores essas esposas vão para lugares que muitas das vezes se endividam e depois não tem ficam presas até saírem só que eu vou dizer uma coisa aproveite essa crise aproveite isso que está acontecendo no mundo e tome a sua decisão e saia desse lugar saia desse lugar que só te aprisiona e só te escraveza você vai ver nesse relato tá bom? ela diz assim bom dia Marcelo por favor não divulgue o meu nome pois ainda estou na instituição eu e meu esposo estamos nos programando para sair meu esposo tem 11 anos de obra e quase 7 anos estamos casados Marcelo aqui dentro está desesperador essa é esse é o adjetivo que ela coloca desesperador o RC e a Dondoca já se deram conta que eles colocaram tudo a perder desde que enfrentaram o Romualdo e a partir desse momento começaram a eliminar da frente deles todos os antigos bispos e suas esposas por isso o motivo de tanta insanidade nunca viveu aqui fora sem noção do que é a vida a dor do povo cada dia colocam os pés pelas mãos a turminha deles são esses bispos e esposas que acabaram de ser consagrados por eles mesmos ou por indicação e fazem a vontade deles o biotipo deles dos antigos não tem mais ninguém por perto só o cabeça de ovo e o adilson porque quem não puxa o saco deles não fala não fala com eles não são arrogantes com eles eles mandam sumir de perto deles enganam-se a si mesmos pastores e esposas não obedecem só acatam mas não praticam nada levam a vida na igreja menores longe dos olhos levam a vida nas igrejas menores longe dos olhos deles no templo deixa eu botar pra baixo aqui um pouquinho no templo na recópia TV nas rádios são eles dois que tem que aparecer em tudo de novela ao jornalismo e programas de TV inseguros a dondoca é vazia ela precisa mostrar que lidera o urc é cheio de informação e pesquisa tudo que fala ela é copiado é cópia né ele copia de algum lugar lido de algum lugar menos inspirado por Deus isso é certo é notório em duas pregações sem dúvida sem espírito só informação fala tanto mas tanto que causa que cansa e ela a mesma coisa insegura ninguém pode opinar ou comentar suas lives comentários bloqueados ridícula agora todos os dias entram em rede para mentir descaradamente sobre o coronavírus é lamentável por favor marcelo ajude o povo e avisa alertas quantas vezes for necessário para não irem na ilude o urc vive em mundos e um mundo surreal dentro do templo como rei ele e a sua família real eles não tem noção de como é as igrejas dos bairros isso é com certeza que não não tem condições para ficar distante um do outro não tem álcool gel não há álcool gel mentira EBI lotada reuniões mais de uma hora e meia pregam em cima do altar que isso é interesse político e financeiro não é para o povo se preocupar estão desesperados porque sabem que já caiu a arrecadação sabem que não fecham devido aos seus deputados e vereadores que não deixam a fiscalização chegar é tudo mentira o que vem falando que a ilude está se prevenindo não pensam no povo e nem nos pastores só pensam neles que estão lá no templo protegidos imune e higienizados e nós aqui aqui fora colocando a vida em risco e propagando o perigo o vírus uma coisa eu vou dizer para vocês pastores agora como eu disse no começo é uma oportunidade para vocês mais uma vez enxergarem que eles não estão nem aí para vocês vocês vão entrar em contato com muitas pessoas o dia inteiro o dia inteiro entrando em contato com pessoas e essas pessoas podem estar contaminadas e vocês expostos sem segurança à mercê de tudo isso e eles não querem saber eles querem saber que a instituição fique aberta essa é a realidade cadê as autoridades Marcelo a vigilância sanitária para fiscalizar as igrejas de bairro nas grandes catedrais o dinheiro rola solto mas é as igrejinhas é das igrejinhas cadê a fiscalização como pode o presidente ser se aliar descaradamente assim com a cúpula da igreja compartilhando em sua rede social o vídeo do RC contando histórias para ludibriar o povo que o coronavírus não é perigoso Marcelo as autoridades deveriam sim pesquisar a vida de quem está contaminado porque se tudo fechou eventos escolas faculdades shoppings outras igrejas etc esse vírus está vindo de algum aglomerado de pessoas que não está acatando a lei ou seja a ilude isso é lógico é inteligente pensar dentro da igreja vários casos de membros com coronavírus internados com insuficiência respiratórias e eles nem aí não devia todos pela obediência entrar em quarentena pelo contato com essas pessoas não não só pregam mas não vivem essa é a realidade tudo fake news já virou deboche aqui fora entre os pastores e esposas o templo de salomeu está prevenido sim porque lá os holofotes em cima deles e lá também encontra-se a família real muito bonito fazer live dentro de uma sala sofisticada e ler as suas regras e opiniões de utopia é isso que o RC e a Dondoca fazem diariamente mas nós aqui fora a realidade é outra estamos em perigo repito é tudo mentira que a ilude está tomando suas precauções segue tudo normalmente descaradamente não abre mão de nada de meditação de reunião de pastores reuniões normais é lamentável tudo isso Deus abençoe pessoal o que eu tenho para dizer é o seguinte Deus te deu uma cabeça para você pensar Deus te deu cérebro para você estar pensando você pode perceber que eles não estão nem aí para vocês eles não querem nem saber de nada eles querem saber se a instituição vai arrecadar se ela vai ter dinheiro para pagar os funcionários da TV ela só quer saber se você passou vai arrecadar vai arrecadar inclusive tem um áudio rolando aí eu não sei de que instituição que é porém o pastor mesmo fala o pastor fala o seguinte que não tem não tem que dar desculpa que não teve ninguém na instituição é para ter reunião e se tem reunião tem que ter pessoas e não adianta o pastor dizer que não deu nada não adianta o pastor inventar que não deu nada então nota-se claramente que eles querem apenas dinheiro eles estão interessados apenas em dinheiro esse é o relato de uma esposa e você vai demorar quanto tempo para sair deste lugar você vai esperar mais uma vez ser exposto ao perigo ao vírus você vai esperar as autoridades todas de saúde as autoridades sanitárias estão aí dizendo para não ter aglomero isso é sério isso é algo terrível que está acontecendo no mundo por causa desse vírus mas a instituição não está nem aí para nada querem a arrecadação então tome a sua atitude a decisão é sua diante diante de tudo que está acontecendo a instituição ilude não quer saber de nada só quer saber de arrecadar nos holofotes nas câmeras quando vem a público falar dizem que a instituição está tomando suas precauções mas na verdade isso é mentira relato de uma esposa e você passou você esposa que está aí dentro que tem um relato assim esteja me enviando através do rede rock 2013 arroba gmail ponto com tá bom se você não é inscrito no canal se inscreva no nosso canal se você ainda não ativou as notificações ative sempre que estivermos postando um vídeo você será o primeiro a ser avisado Deus abençoe você que Deus te dê sabedoria para que você venha passar por esse momento difícil e você venha passar com clareza para entender que existe vida aqui fora um forte abraço e até o próximo vídeo